Ela quer, ela quer fingir na condição E a novinha se derramar Na onda da cachança que a novinha se assanha Mas esse é o Elito PR, sucesso com a mulherada Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar, movimentar O Elito PR Ela vende 4 Vem, 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 vem Vem, vem, vem de 4 Ela vem de 4 Ela vem de 4 Chega, 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 caralho Eu não quero mais nada, eu não quero mais nada Te dei amor, tu não quis ficar Agora eu vou revoar se me ligar Ah, vou te mandar e se fuder A meta agora é comer branha Fica louco de lança Vou pra casa das primelas que rola trans Eita, eita, eita Não volto com você, já vici em outras vocês A meta agora é comer branha Fica louco de lança Vou pra casa das primelas que rola trans Eita, eita, eita Não volto com você, já vici em outras vocês Como é bom transar, como é bom meter Como é bom furo O Elton no PR Com é bom transar, como é bom meter Com é bom fuder Você vê Com é bom transar, como é bom meter Com é bom fuder Você vê Fecha, fecha a porta Abre a perna Cala a boca Só a cadela Que seu pai tá aqui do lado Vamos fuder Vamos fuder Epiranha, epiranha Foda Foda LIs Toma lua Linguatinha Linguatinha Duma Linguatinha Duma Linguatinha Linguatinha Fim você tem Pedadinha Duma Linguatinha Fim você tem Linguatinha Perdadinha Como eu vou namorar no século da putaria Se eu te falar, tu não acredita Se eu te falar, tu não acredita Todo dia eu como uma bandida Todo dia rola putaria Todo dia eu como uma bandida Todo dia eu como uma bandida Todo dia rola putaria Todo dia eu como uma bandida 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 Pega, pôs o palito, arrasto pro pico É só pó nas piratas Pico é frequência de pica na teco Pica na pica na pica O governo tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo Coat, 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 coat Cato, coat, coat, coat Hey J, Wellington, PR Abra cadabra, tonada as rapa Vai tudo jogar no chão Wellington, PR Música Abre a cadabra do nada, da raba jogando Abre a cadabra do nada, da raba jogando